E aí, raça! E se os polícia passam, não acham, desembaça, tô limpo, passa e batido, guerreiro da massa, clã! Salva nóis, tio! É, rapaziada, grande novidade em 2017 pra quem joga um bom e um ótimo FPS, é o nosso lindíssimo e querido Black Squad, cara. Eu já tentei baixar ele na Indonésia, mas não consegui, cara, devido a EVPN, então eu vejo a rapaziada aqui no BR jogando, cara, Black Squad. E, cara, bora lá, mano, sistema operacional mínimo, tio! Ô, tio, o joguinho é pesado, cara? Não é, mano, você com uma Core 2 Duo, você consegue rodar de boa. Uma GTX, cara, 560, mano, você joga de boa o joguinho, cara. E não é muito pesado, cara, 5GB de espaço, cara, em HD, você vai conseguir jogar de boa o Black Squad, tio. Cara, tá previsto pra vir agora mês que vem, hein, cara? E aí, tio, e o Warface vai acabar, cara? Cara, mano, não sei não, hein, velho? Não sei não, a level up vai ter que rebolar muito aí pra resolver os problemas do jogo, cara, né? Eu acho que inicialmente aí vai cair muita gente, cara, o servidor vai ficar vazio, porque o joguinho é free, rapaziada, né? E tomara que não tenha grandes bugs, né, cara? E tomara que seja bem-vindo no Brasil. E o estúdio, cara, que desenvolve o Black Squad ainda não decidiu se vai ter um servidor totalmente BR instalado aqui no nosso estado territorial do Brasil, cara. Mas vamos torcer aí, eu acho que a espera é grande. É, muita gente, cara, tá aguardando esse jogo, né? Eu acho que sim, cara, vai ter um servidor BR, tio. E cash, tio, vai ter, tio? Sim, tio, vai ter cashzinho, mas, cara, pensa bem, velho, qual o jogo FPS que não tem cash, cara? É difícil, cara, mas a jogabilidade do Black Squad, cara, as miras, olha essa gameplay no fundo, cara, olha que maravilha. Né, tem as mirinhas, cara, tem as skins, né, tem skins de facas, cara, tem a Karambit, tem várias facas, cara, personalizadas. Os mapas, cara, são todos otimizados, eu vejo a rapaziada postando vídeo aí do Black Squad Indonésia, cara. Os caras jogam de boa, velho, conta hit, mesmo usando VPN, cara. VPN não, né, mano, camuflador de IP. A rapaziada consegue jogar aí super de boa, cara, e consegue gravar até a gameplay, cara. Né, gostei muito, cara, através desse vídeo aí no fundo aí, a jogabilidade é top, os mapas são legais. E creio que vai ser um FPS aí topzera pro canal, cara. Vai gravar, tio! É claro, né, parceiro, Black Squad no canal, a partir do mês que vem. Tio já tá aqui boladão, já deixei na minha lista de desejo aqui na Steam, cara. E bora baixar e bora sentar o dedo no Black Squad, cara. Belezinha, rapaziada? Fica com os teasers que eu deixei aí no finalzinho pra vocês verem aí. As skins, cara, as armas, as modificações, tudo boladão, beleza? Tamo junto, se inscrevam no canal e bora sentar o dedo e é nóis. Valeu! E aí E aí E aí E aí